Som, 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 som não agora, bom dia, boa madrugada, tô com essa voz maldita, maravilhosa, né, eu estou meio gripado, então vou continuar jogando um jogo que me dá sono, pra ver se o meu sono são 4h30 agora, eu deveria estar acordando pra ir ao trabalho, mas hoje eu não vou trabalhar, eu pedi e consegui uma prova extra, no caso, som, de que eu estava com um pouco de garganta, deixo um pouquinho de diarreia, meu nariz tá horrível, eu deveria estar dormindo, mas não, se eu acho que isso eu não me deixo dormindo, não vai, então aqui estamos, jogando, chegando aqui, até mesmo eu tô numa parte que finalmente eu vou esmurrar alguma coisa, esmurrar mesmo, entendeu, três personagens que dão muito, coisas, coisa, deixa eu anunciar, deixa eu não assistir, mas, deixa eu deixar anunciar, a menos que o fremida não comece a atacar, acelera, isso me parece tão, má programação, well, o A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! Você corre! Caralho! Ok, eu subestimei esses caras! E aí? Ah! Caralho! Ok, eu subestimei esses caras! Ah! 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 É! Como é que meu gelo não tá nem tão ruim? Não, eu não fiz isso! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é que é uma sonrisa? O que é isso? Olha, esses caras aqui dá pra poder farmar, que eles não explodem não. O que é isso? 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 O detective of sacrifice Aja... Um... Vamos lá... Vamos lá... Ozedo... Aja... ÉROGUEAR ÉREREREREREREREREREREIREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREgete A já para prazer6 me Ah, eu quero comprar equipamento, velho Até indo, tô aceitando Muito pedido de licuura, se for o caso Ah, meu pai 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 Vamos lá. Vamos lá. Ok, chega. Eu não consigo mais jogar esse jogo por um período muito longo de tempo. Foi.